Ai que óbvio, ou eu tenho um segredo que 98% dos eletricistas ainda não conhece. Se você quiser descobrir, clique em saiba mais e garanta sua vaga para a semana profissão novo eletricista. Fala meus queridos! Sejam todos muito bem-vindos ao sétimo episódio da sexta temporada do Direto da Obra aqui com a Engerhal. E como vocês já sabem, nós estamos fazendo toda a parte elétrica da casa e da garagem estúdio do meu amigo e também youtuber Leandro Torneiro. Até o momento nós já passamos a rede de alimentação, tanto para a casa quanto para o galpão. Nós já montamos também o QGBT, que é um quadro geral de baixa tensão. E saindo dessa parte de alimentação, nós já fizemos a infraestrutura lá do galpão, com eletrodutos galvanizados. Nós já mostramos também a infraestrutura da casa de madeira, mostramos alguns BOs que aconteceram durante essa empreitada. Nós já passamos os cabos, já fizemos os fechamentos dos pontos de tomada de iluminação e muita coisa já. Para o vídeo de hoje, iremos mostrar como foi todo o processo de instalação dos sistemas de aterramento dessa obra. Já posso adiantar que foi moleza. Eu coloquei os nossos alunos aí para abrir a vale e fincaste na mão. Então, para mim, foi moleza, né? Só que a nossa sorte é que a terra lá era das boas, né? Era macia aqui só. No fim das contas, a resistência de aterramento foi uma das melhores que a gente conseguiu aqui no canal. Bom, fiquem ligados também que daqui a pouco falo sobre o evento online da Engerhal, que vai rolar na próxima semana, ou Profissão Novo Eletricista. Já tem bastante gente que garantiu a vaga deles, então você não pode ficar de fora, não. Beleza? Bora para a obra, porque eu tenho certeza que o vídeo de hoje está show de box. Turma, nessa obra, nós decidimos por fazer dois sistemas de aterramento separados. Um para atender o galpão e outro para atender a casa. Optamos por criar esses dois sistemas para gerar uma economia para o Leandro, já que o padrão de entrada está bem distante da casa e também do galpão. Isso evitou um gasto desnecessário aí de cabos também. Bora ver então como foi o sofrimento, digo, bora ver como é que a nossa equipe executou mais essa tarefa. Olha o batismo de fogo que sempre fazemos aí com os novatos na obra. Mexendo a aterramento agora, pessoal. Almirzão está agarrado aí, Almir. Almir não é sater não, mas... Estamos aí, né? Almir, só aterramento. Almir, menino. Almir só aterramento. Almir, só aterramento. Nossa, que ridícula essa piada. Mas vamos lá. Almirzão, nós vamos abrir aí mais ou menos 5 metros, tá? As hastes têm 2,40. Então elas ficam... Uma caixinha aqui. Isso. O Brenner vai trazer as caixas e as hastes. A gente vai deitar as hastes e vai ver onde que vai abrir os furos, beleza? É o modo que a gente faz quando... Toda vez que o cliente pedir, a gente chega, for mais de uma haste, deita a haste, o comprimento dela... Isso. E se torna... É, você não precisa medir nem com a trena, não. Deita a haste, onde ela acabar é a outra caixa. A medida do distanciamento. Exatamente. Aprendeu direitinho no eletricismo profissional, hein, meu querido? Vai, professor excelente. Ah, meu Deus do céu. Olha, obrigado. Cadê as canetas? Vamos que vamos. Aê, Almir. Vamos que vamos. E aí, gente. Almirzão já bancou as hastes aqui, ó. Ferramenta. O Leandro lá vai saindo. Olha lá. Gostou do enxadão, Almir? Entendeu? Você viu o que aqui? Olha o cabo do bicho. Ah, menino. Aí eu vou te falar, viu? Conheço um torneiro bom que deve ter feito isso, viu? Eu já quebrei ele, ó. Olha o que eu fiz para... Olha lá. Dos dois lados, ó. É, menino. Ferramenta. Olha. Ah, trem. É. Aí ficou bom, hein? Aí não. Aí não quebra nem a pau, ó. Bom, Almir vai mexendo aí na... Fazendo as valas aí. Segundar. Segundar a tijana. Show. A caixinha depois nós vamos subir mais um pouquinho para facear ali. Na hora de fechar. Pegar as britas e vamos mandar bala na terra neta aqui. Bom, amizão, vambora. Olha lá, meus queridos. Já dando um jeito aqui no sistema de aterramento. Regando o aterramento. Sempre molhar antes de bater as hastes, viu? Dica aí porque fica mais fácil para ela entrar. Tá bom, Léo? Tá cheio. Só deixar puxar agora. Tô molhando porque eu vou bater as hastes daqui a pouquinho. Então, pode jogar água sem dó. Beleza? Nossa Senhora, hein? Depois desse dia, nós começamos a chamar o Almir de trator, né? Vocês viram como é que o Almir abriu a vala? Bicho do céu. Bom, enquanto o solo lá vai absorvendo a água para facilitar a finca as hastes, nós vamos acompanhar como é que o Anderson fez a vala lá do lado do galpão. Olha só. Bom, aqui já estamos fazendo o sistema de aterramento. O Anderson que começou a abrir aqui para nós. Ali, ó. Ali que nós vamos levar o eletroduto. E vamos conectar na caixinha para levar para o quadro. Aqui vai ter uma haste. Ali vai ter outra haste. E vai ter uma terceira haste ali. Aí a terra aqui está um pouco dura, né? Como teve máquina e compactou. Aí eu pedi o Anderson para ir lá buscar água para poder facilitar essa abertura aqui. Molhar bastante aqui. Para ficar mais fácil. Vamos que vamos. O Anderson está fazendo as caixinhas do aterramento aqui, ó. O aterramento vai sair embaixo dela. Vai sair ali. Vai vir para a primeira caixinha. A segunda e a terceira ali. Depois nós vamos colocar as hastes. É, meu amigo. Pensa num camarada que sofreu. Este aí realmente sofreu. Tinha pedra, tinha raiz de árvore, tinha concreto. Tudo tinha debaixo ali. Mas ele persistiu e finalizou a tarefa. Se você está gostando do vídeo até aqui, já vai compartilhando então mais essa temporada no WhatsApp. Daquele conhecido seu que gosta de elétrica. E ainda tem dúvidas sobre sistemas de aterramento, tá? Manda nos grupos de elétrica que você participa também. Bora compartilhar conhecimento que a gente ajuda a crescer ainda mais o nosso mercado. Quem compartilha conhecimento ajuda no crescimento também. Bom, como vocês já sabem, sempre que possível nós optamos pelo sistema de aterramento TNS ou TNCS em nossas obras, né? Em cada aterramento desse, tanto na casa quanto no galpão, foram utilizadas três hastes cobreadas de 2,4 metros de comprimento. E elas foram interligadas com condutor de cobre nu de 50 milímetros quadrados e conectores grampo para aterramento. Isso, gente, é um procedimento padrão nosso que eu já mostrei várias vezes aqui no canal, mas não custa mostrar de novo como que a gente faz isso, né? Enfim, eu acho que já deu para amolecer a terra lá em cima. Bora ver como é que o Almi está lá agora fincando essas hastes. Aí, Almi, trouxe uma bateria nova? Vamos embora, Almi. Vamos. Agora vem com a moleza. Aí, tá bom. Ali, gente, a gente vai subir essa caixa mais um pouquinho que o Leandro vai concretar isso aqui. Vamos fazer um passeio. Próximo, Almi. Deixar no nível da terra para nós, garoto. Deixar no nível da caixa, tá bom. A gente vai subir a caixa aí. Aí, beleza. Vamos para a próxima, Almi. Aí, gente, com essa ferramenta e com a bateria fica fácil demais. A bateria, ela é a caçula, a carinha. Vamos que bora. Vamos que chover. Pronto, agora nós estamos no aterramento do galpão aqui, ó. Almi também está fazendo as honras aí, ó. Levanta mais haste, Almi. Isso, finca ela. Isso aí já está a quarta haste que o Almi já finca. Levanta. Aí você vai socando. Isso. Tira mais. Dá mais carga com ela. Levanta e tira mais para fora. Tira mais para fora. Essa terra aí está mais que o Almi. Aqui, gente, você vai na mão, tá? Quando dá, né? Porque também tem terra que não aguenta. Você vai na mão até onde der, olha. Faz um pouquinho de força. Aí, até dar a altura do martelete. Aí, beleza. Agora já dá a altura do martelete. Almi, pode ir lá. Pega lá. Almi, está gostando de trabalhar com o martelete, né, Almi? Claro. Para quem quebra a parede na mão, na talhadeira, no ponteiro, hein? Está doido. Segura, segura aí. Pega por lá. Aê, garoto. Pessoal, ó. Almi já fincou as hastes, né, ali, ó. Todas as três hastes fincadas aqui no galpão. E aí, o Andres pegou um pouquinho também para brincar com o aterramento. Já deu uma chuva. Então, olha aqui, ó. Já deu uma chuva boa aqui. Atrasou um pouco o nosso serviço. Nós tivemos que parar. Os ninhos já retomaram o serviço ali já. Agora, o Andres vai fazer o sistema de aterramento para a gente. Né, Andres? Andres, como é que vai ser o nosso sistema aqui? Nós vamos usar o cabo 50, que é exigido no aterramento aqui nessa parte. Subindo com 16. É, aí lá a gente conecta no 16, né? Então, espalha o cabo aí para nós, de 50, fazendo um favor. Aqui tem cabo para os dois sistemas de aterramento, tá, pessoal? Deixa eu pisar nele aqui, ó. Aí, ó. Vai fazer o nosso. Vai ficar lá. Olha o resto aqui. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai conectar lá, vai conectar nos três, e depois cortar o cabo aqui. E aí, a gente vai usar sempre o mesmo conector. O conector do cabo para aterramento. E aí, os conectores aqui, ó. Tá? Conecto grão para aterramento. Então, agora o serviço vai ser com o Andres aqui. É bem simples. Vamos fazer lá o primeiro, Andres? E tem um terminal de compressão que tem que pôr na pontinha do cabo 16 lá. Pega o terminalzinho aqui. Aí, esse terminalzinho, você tem que pôr na... Nós só temos que acabar de pôr, já pôs a curva aí, já. Tem que acabar de entrar com isso para dentro da terra, só. Aí, pronto. Fez um furo na caixa ali, ó. Dá no jeito, tá, calma? Aí, ó. O cabo, ele vem. A gente faz nessa altura aqui, ó. O cabo, ele vem e vai conectar ali. Nós vamos fazer aqui. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês como que vai ser feita essa conexão aqui. Aí, pessoal. Ali o Andres já está fazendo a segunda caixa. Cabo de 50 aterrado. Tá? E aqui, ó. A nossa adaptação, ó. Aqui vai ficar tudo enterrado. Concreto até aquecinho. A gente só passou um duto. Ele ainda não está preso. A gente vai só aterrar esse duto aqui. E o cabo verde está aqui, ó. Aí, olha que diferente o que a gente fez aqui, ó. A gente não tinha, conectou os terminais que veio. O terminal desse aqui, ó. Veio o terminal com furo fino, tá vendo? Esse aqui veio com furo fino demais. Cadê a caixinha de terminal? Tá aqui, olha. Olha isso. É 16 aí, tá vendo? Mas veio com furo muito fino. Se eu tentar abrir para pôr nesse parafuso aqui, ó. Esse parafuso é muito largo, ó. Não vai, ó. Então, o que a gente fez? A gente tinha um outro conector dentro da maleta. Fizemos só a conexão através de um outro conector a parafuso aqui, ó. Que é um modelinho simples. Passamos o cabo 50 aqui só para a organização mesmo. E apertamos o principal, ó lá, com outro conector, tá vendo? Só esse aqui. O resto, ó lá, ó. Olha, já está apertando já, ó. Então, agora é só apertar mesmo. Não, aí está desapertando. Aqui, para lá, aperta. Aí, ó. Está apertadinho. Até sai água, como diz o Breno. Aqui está cheio de água, gente. A gente já tinha molhado e choveu. Ali, ó. Ali só uns um desse e no final também mais um desse. Aí o Anto vai levar lá e vai cortar o cabo lá para nós. Tá vendo? Então, a adaptação nesse aterramento aqui, ó. É justamente ali, ó. Vou filmar de outro ângulo para vocês aí, ó. Terminal. E mais um conector, ó. Tá vendo? Agora é jogar a caixa aqui por cima, aquela gachinha ali. Encher de brita. Daqui a pouco está tudo pronto. Pronto, pessoal. Todas as hastes já foram fincadas. E o sistema de aterramento já está concluído. Mas me dá uma licencinha rápida aqui, porque eu tenho um recado importante para você que está me assistindo. Presta atenção, hein? Na próxima semana, estarei ao vivo dos dias 16 a 18 de novembro, no evento online da Engerral, que chamamos de Profissão, o Novo Eletricista. Olha só. Eu vou dar um certificado de participação para todo mundo que estiver presente nas minhas lives, porque eu vou tratar de um assunto que é desconhecido por 98% dos eletricistas comuns e será uma grande oportunidade para você que está cansado de perder o orçamento para o Zé Faísca e está em busca de ganhar um salário de especialista já em 2022, tá bom? Daqui a pouquinho eu falo onde está o link para você garantir a sua vaga, porque agora é a hora de fazer as medições para conferir o valor de resistência dos aterramentos. E aí? Será que deu bom? Pessoal, vamos fazer a medição do aterramento aqui, ó. A gente vai enterrar aquele cabo ali ainda. Leandrão está acompanhando hoje aí, ó. Firme demais, né? Leandrinho também. Tu chegou cedo aqui na obra. Vamos abrir aí, estica ele. É só ir soltando ele aí, homem. E vai esticando ele. Pode abrir o outro aqui também antes. Pode deixar ele. Vamos abrir 10 metros. Mais ou menos 5. Pode, pode sim. Deixa aí o terrômetro aí. Pode ir. Esse aqui também não? Não, esse aí a gente vai desconectar aqui direto. Vamos desenrolar. Esse aqui também. Esse aqui vai direto na haste, esse verde. Isso. Ali, ó. Aqui, ó. Isso aqui é o nosso terrômetro. Para fazer uma medição, pega ele aí, Leandrinho, para nós, no favor. Aí, quando é que está no fundo verde, embaixo dele? Em cima, na verdade. Por exemplo. Ali, ó. Quando é que está no fundo verde? Pronto. Esse aqui é o que nós vamos... Vamos abrir na cabeça da haste ali, Leandrão. Isso? Isso, o bico aí na cabeça da haste aqui para nós. Pode. Pode botar ele deitado aí, que ele pega um contato melhor. Sim, né? Isso. Beleza. Isso aí. Bom, tudo interligado, então. Olha lá, o cabo, o terrômetro está aqui. Os cabos estão a 10 metros, 5 metros. Tudo aqui. Vamos fazer o teste aqui, ó. Amizão, primeiro joga lá no... No hirtvoltejo, aquele vermelhinho, lá embaixo. Deixa eu virar de lado aqui, ó. Lá embaixo, aqui, esse aqui, ó. Vamos fazer um teste primeiro. Isso. Tem que dar zero aí, ó. Ali, ó. Isso aí, ó. Aí, está certinho. Agora joga lá no... No 200 ohms aí, ó. Mais um. Isso. Agora vai lá, teste. Aí, ó. Estamos com um aterramento muito bom. De 19 ohms aí, com as três hastes. Ficou muito bom. Terra aqui é boa, hein, Leandrão? Beleza. Terra aqui é boa para fazer aterramento, hein? É terra boa. Olha lá, o Anderson ajudou aí na parte de fincar a haste, de distribuir. Show demais. Pode desligar aí, Amizão. Vamos testar o lado do galpão agora. Pegar o seu jargão, viu, Leandrão? Agora nós vamos testar aqui. Ô, turminha! Ô, turminha! Aqui, ó. Primeira haste fincada ali. Está os eletrodos de teste. Está lá também a outra via vermelha aqui, ó. E agora o Anderson vai fazer as ondas. Injeta atenção no aterramento aí primeiro para nós, Anderson. Olha lá, ó. Show, show, show. Beleza, tá bom. Aí agora vamos lá no... Põe no 20 aí ou põe no 200, você que sabe. Ó. Ah, menina. Aterramento. Melhor que o outro aí, Anderson. Isso aí, olha. É, oi. Luxo demais aí, ó. Quase a zero. Isso, gente. A gente ainda não enterrou, né, os cabos de 50. Na hora que a gente enterra os cabos de 50, diminui mais ainda um pouquinho. Mas pra gente já tá bom. Beleza? Joia. Fique. Firme, firme. Bom demais aí, ó. Vamos que vamos. Eita, mais uma etapa finalizada aí com chave de ouro. Vocês viram que a equipe soou bastante nessa parte, mas o resultado final foi ótimo e ficamos bastante satisfeitos aí, tá bom? Cabe lembrar, pessoal, que o teste com o terrômetro não é algo obrigatório nestes casos aí que temos um aterramento TN, tá? Muita gente fala do tal mito da resistência abaixo de 10 ohms, só que isso não tem nada a ver, não tem nada disso na norma. Ela simplesmente fala que o mais importante é a equipotencialização, ou seja, interligar tudo o que possa ser condutor de eletricidade à terra. E isso inclui o neutro, isso inclui os pontos metálicos da instalação e fala que a resistência quando medida precisa ser o mais próximo de zero possível. Então esquece esse tal 10 ohms aí e foca na equipotencialização, tá bom? Sobre a diferença dos valores de resistência aí nos dois sistemas de aterramento, existem vários motivos para explicar, um deles é o fato da estrutura metálica do galpão ela ser maior do que a estrutura metálica da casa. Como tá tudo equipotencializado, tende a dar uma resistência mais baixa. Só que reforço, equipotencialização é mais importante do que baixa resistência de aterramento. Estamos entendidos? Beleza. Agora fala a verdade, esse aterramento aí da obra do Leandrão ficou top demais, não ficou? Fala aí pra mim, o que você tá achando dessa obra até aqui? Você aprendeu algo novo? Você faria algo que a gente fez diferente? Comenta aí, vamos compartilhar as nossas experiências também porque todo mundo aprende com isso, beleza? No próximo episódio vocês irão acompanhar como que foi a montagem do quadro de distribuição da casa do Leandro, né? Como foi que a gente interligou o sistema de aterramento ao neutro dentro desse quadro e muito mais. Eu garanto pra vocês que vocês não irão se arrepender, beleza? Sobre a semana profissão o novo eletricista que eu falei ao longo da aula de hoje, vai na descrição aqui também no comentário fixado, clica no link do evento, faça seu cadastro e aguarde mais informações porque eu tenho certeza que o assunto que iremos trazer para essa semana vai te mostrar aí um novo caminho pra ganhar salário de especialista já no próximo ano e o melhor, trabalhando como eletricista. Então clica no link e participa também. E lembra que tem certificado de participação, hein? E pra quem não assistiu nenhum dos episódios anteriores da sexta temporada, tô deixando a playlist completinha aqui do lado e abaixo também tá aparecendo o quadradinho que manda direto pro site oficial da semana profissão o novo eletricista. Se você quiser, é só ir por aqui e clicar também, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo, meus queridos. Um grande abraço. Tchau, obrigado.